Música 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 Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y reiré, la poste a ti. Música 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 Lá como eu sou, da luna e sentindo, e me doi, pero te juro que amanhã volverem. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 am E com o amor, eu vou encontrar outra ilusão Eu vou ser aqui Eu quero viver, cantando os sonrisas Não se nascem, se não me acompanhará Eu vou ficar tudo bem, na lua de mim assim Eu me dou, mas eu juro que amanhã vai voltar Eu vou estar recuerda Eu vou estar aqui A senhora desde o amor Eu vou estar aqui Eu vou ficar tudo bem, eu vou ficar tudo bem E se quer a ver, para passar a minha vida, e se não se apanhar com o coração. Mas além de mar, há um lugar, onde eu estou trabalhando com o mar. Porque a rãs e destino, as fiasas e destino, De amor ser inconsciente, preparar De amor ser inconsciente, preparar